A câmera funcionou, agora eu posso filmar tudo o que tem na casa abandonada aqui perto de casa. Ô, eu tô vendo como é? Tô indo, mãe! Ai, esqueci de desligar a câmera. Agora que meus pais estão dormindo, eu vou lá conhecer a casa abandonada. Ih, vou ligar minha lanterna. O que é isso? Um cachorro! Que lindo! Mas como é que você entrou aqui? A porta estava fechada quando eu entrei? O que é isso? O que é isso? Como é que esse negócio tá andando sozinho? Socorro! O que tá acontecendo aqui? Todos os cômodos da casa estão fechados. Só esse está aberto. O que será que tem dentro dele? Uma boneca! Que linda! O que é isso? Socorro! 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 É uma boneca! Ela tá se mexendo! Socorro! Eu vou embora dessa cara! 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 Obrigado.